Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Segundo a equipe de política setorial do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, o Estado tinha 22,9% da área destinada ao arroz na safra 2014-2015, colhida até o dia 13 de março. Com esse dado, estima-se que já foram colhidos mais de 258 mil hectares. Na semana anterior, a 13 de março, o percentual da colheita era de 10,6%. A produtividade média está estimada em 7.771 quilos por hectare. Na fronteira oeste, o percentual colhido era de 34,1%. Na campanha, 9,8%. Na depressão central, 9,4%. Na planície costeira interna, que inclui o município de Itapes, 23,4% já foram colhidos. Na planície costeira externa, 32,2%. E na zona sul, 18,3%. Na planície costeira externa, 32,4%. Legenda Adriana Zanotto